Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou muito feliz com esse novo quadro aqui do canal que é um quadro de looks da Lu são um quadro de looks reais meus de roupas que são minhas mesmo, as que eu compro realmente pra eu usar não simplesmente comprar peças pra poder gravar vídeos de looks são looks realmente que eu uso, que eu monto, que eu crio pra mim mesma eu acho muito engraçado, gente, porque com looks dá pra gente saber dá pra gente conhecer um pouquinho de cada pessoa o look mostra muito sobre cada pessoa, eu acredito muito nisso, sabe? eu acho que isso é muito verdade e quando eu fiquei com vontade de criar um quadro de moda de looks, tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram eu queria que fosse de uma forma diferente não ficar montando só looks eu queria que fosse realmente os meus looks eu acho que muitas das pessoas que mostram o look e tudo ganham peças, né? mas não são, não necessariamente nem usam no seu dia a dia eu quero mostrar sempre peças que eu realmente uso no meu dia a dia pra vocês e que eu realmente goste e que eu possa criar e inspirar vocês, né? também é criar e usarem as peças do guarda-roupa de vocês e eu acho que isso pra mim é o que faz muito sentido, sabe? então eu tô muito ansiosa tava muito tempo querendo criar esse quadro mas eu tava pensando em como criar em como a gente poderia fazer isso juntos, né? e eu decidi então chegar nesse formato de vídeo onde eu ficasse... onde eu me sentisse à vontade e fosse legal pra mim também então, vou começar com o vídeo de hoje acho que não tinha que começar esse vídeo com a cor rosa, né gente? vocês sabem que é uma cor que eu sou apaixonada então vocês vão ter mais ou menos uma ideia de como vai funcionar esse quadro eu montei esse look, eu criei na ele e assim, fiquei apaixonada já usei diversas vezes e vai ser mais ou menos isso os looks que eu mais gostava e senti à vontade são os que eu vou postar aqui pra vocês vou mostrar pra vocês que são aqueles looks de peças que eu comprei que eu gostei e de looks que eu me sinto a minha cara que você sabe? que quando eu coloco eu falo hum, essa realmente sou eu, sabe? eu acho que isso é o que importa então, já quero convidar todos vocês pra se inscreverem aqui no canal curte o vídeo já pra vocês não esquecerem e é claro, gente corre lá no Instagram pra me seguir que é arroba lupradocunha então, no primeiro vídeo desse quadro do nosso canal vou mostrar pra vocês vou passar aqui um vídeo rapidinho desse look que eu criei pra mostrar pra vocês que é uma calça básica preta eu comprei, gente, no supermercado extra eu vi, gostei, levei tava R$59,90 e essa blusa pink que eu tô aqui, gente ela é perfeita tô muito apaixonada vocês vão ver muitas peças aqui nesse quadro de mangas bufante princesa eu estou apaixonada tô com várias peças então a gente vai ter muitos looks principalmente agora também aqui em São Paulo que é muito frio então, são... a maioria dos looks vai ser, né? de frio porque aqui é muito frio então vocês vão ver bastante então, comprei essa blusa pink que eu tô apaixonada usei com a calça preta que eu acho que deu total sentido e coloquei a minha mule preta de camurça que ela combina com tudo, gente eu nunca vi uma mule combinar eu acho que é por conta da cor, né? por ela ser preta então ela realmente combina com tudo então eu vou passar aqui pra vocês verem Música 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 A CIDADE NO BRASIL Vocês viram o quanto ornou? Eu acho que o pink orna muito com a cor preta E eu me sinto realmente muito confortável Eu realmente me sinto sendo eu nesse look, sabe? Então a ideia de todos os outros quadros vão ser exatamente assim Vou mostrar meus looks e falar um pouquinho deles pra vocês E tenham certeza, gente, são realmente looks que eu uso Acho que assim vocês vão acabar também me conhecendo mais Conhecendo do meu gosto, do meu estilo E eu acho isso muito legal Um grande beijo da Lu, então, mais uma vez antes de se esquecer Se inscreve no canal se você é novo por aqui Seja super bem-vindo Corre no Instagram, que é Fiquem com Deus Tchau, tchau